Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, oitavo episódio de Beholder, no último vídeo, hum, gente, infelizmente a minha família inteira, cara, infelizmente ela veio a falecer, né, a minha filha morreu de doença, acho que no episódio 6, a minha esposa foi pisoteada, e em sequência, acho que no mesmo instante, o meu filho foi morto num, queimado numa mina, mano, então eu estou literalmente sozinho, morando sozinho, e no finalzinho do vídeo também vem um general, aparentemente famoso aqui do governo, morar no meu apartamento, eu tenho que abrigar ele, fazer o que ele quer, mano, basicamente foi isso aqui, E eu tenho só um recadinho pra dar, gente, eu mudei aonde fica o meu microfone, e eu queria testar, porque antes ele ficava aqui em cima, e dava um pouco de eco, porque meu quarto tá um pouco grande aqui onde eu gravo, e eu botei ele exatamente aqui, ó, aqui embaixo, então, eu estou literalmente testando o som agora, me falem como que tá o som, se tá melhor ou pior do que no último vídeo, porque eu quero saber se eu deixo ele em cima ou embaixo, mano, primeiro vamos apagar aqui a luz, vamos dar um continuar o jogo e esperar o loading, né? Ah, ah, mano, meu Deus, eu esqueci disso, cara, gente, eu esqueci disso, gente, eu não tô brincando, eu não estou brincando, isso é muito alto, onde que a gente parou? Preciso alugar um apartamento para o general Airel, alugo, alugo, onde que tem o apartamento? Nossa, cheio de gente no meu apartamento aqui ainda, mano, gente, isso aqui tá muito alto, eu tinha esquecido disso, mudança, Airel, como que eu, mano, eu preciso me livrar desse cara, eu acho que me ligaram da última vez, né, e falaram que eu posso trocar, Gente, eu não estou brincando, eu vou, eu vou tirar o equilíbrio que eu boto no áudio para ele ficar um pouco mais baixo, para vocês verem que eu não estou exagerando, está muito alto, sim, está sim no meu ouvido infinitamente, eu não consigo ouvir o que eu falo, ai, ai, um pouco de paz, mano, tá, familiarizar se eu falar do carro, eu já não familiarizar-se comigo no, com ele no último vídeo? Ó, o cara se mudando, vou familiarizar de novo, sou o caro senhorio, o que você está acontecendo? Justas Markovac, ai, eu já li isso aqui no último vídeo, mano, foda-se, vai ficar 4 dias aqui, né, 4 dias, e como isso funciona? Não está cansado de ouvir? Eu vou perguntar se ele consegue abaixar, não, mas dá para aumentar, ai mesmo, eu tenho que pagar os 500 contos, como no último vídeo eu paguei e ele não fez nada, eu vou pagar de novo só para a gente ficar justo, porque eu acho que eu parei o jogo antes de salvar, né, mano, ai, perdi 500 reais, darei as chaves a tempo, ele me deu golpe, né, mano, basicamente, tá, mano, o que que eu preciso fazer? Para, 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 falar sobre o carro, sobre aquele carro, o que exatamente? Encontro o jeito de mudar as configurações sozinho, eu tenho reputação, pedir para mudar as configurações, 5 mil, eu posso pagar pelos dois, mano, cara, tô pensando pela reputação, que tá me sobrando reputação, mano, eu não preciso de tanta reputação assim, o dinheiro eu tô sempre precisando, porque agora minha família inteira morreu, né, o que dava despesa era a minha família, cada hora acontecia alguma coisa, mano, mas eu vou dar 500 reputações, mano, pelo amor de Deus, tira isso aqui do meu, do meu apartamento, ok, no fim das contas, você é um oficial do estado, acho que posso lhe contar, primeiro, aguarde até eu ir embora, civis não podem se aproximar da unidade de propaganda móvel na minha presença, segundo, usando uma chave de fenda, remova o painel protetor, eu tenho chave de fenda, eu tenho chave de fenda, porra, 13, encontra a frequência, a frequência está com a administração, tudo o que eu preciso fazer é ajustar o volume e deslocar de um ponto até o outro, e para finalizar, digite o código, é o aniversário de nosso grande líder, qual que é o aniversário do nosso grande líder? Pelo amor de Deus, desliga! Mano, esse cara vai me falar quando é o aniversário do grande líder, esse cara vai me falar, se muda logo, cara, tá, o que mais eu posso fazer? Não pode ter sal, o técnico contou tudo, mas não me levaram a um carro, hã, nem de nada, eu não tenho mais missão, mano, essa é a minha única missão, gente, eu vou bater na porta, que eu quero, mano, eu preciso tirar esse cara daqui, eu não estou brincando, eu não estou aguentando, mano, olha, olha esses apartamentos, estão todos sendo observados, Olha o tanto de câmera que eu botei, mano, isso é meio bizarro, deixa eu falar com ele aqui, Airel, conhecer, ai, um pouco de paz, finalmente, olá, eu mesmo caro, sou o senhorio, Airel Johnson, general aposentado, está aqui para aumentar o espírito patriótico da nossa juventude, juventude, por quanto tempo você vai ficar? Farei vários discursos e palestras, então como eu já sabe, irei continuar a educar o resto das massas, minha principal tarefa é inspirar lealdade ao grande estado e as ideias do nosso grande líder, sua chegada é uma grande honra para mim, meu discurso final deve ser dado aos estudantes no estádio, fique à vontade para vir com os seus filhos. Cara, se você trazer eles do céu e ressuscitar eles, eu levo, fica tranquilo, temos um novo projeto de programa, das escolas ao campo de batalha, é um programa de aceleração para transformar garotos em homens, entendi, entendi, não, deixa eu falar com ele de novo, falar sobre o país, mano, eu preciso saber a data de aniversário do líder, o que você acha, companheiro Johnson, o que o futuro nos aguarda? Fantástico, cara, estamos no ponto crítico da guerra, logo a comida começará a chegar, por ora, não há comida para todos, mas aqueles que servem ao nosso estado honestamente recebem o que comer, não tenho nada a acrescentar. Cara, tá completamente tudo errado, mano, falar sobre a guerra, eu não posso falar sobre a guerra, puta, eu vou ser preso junto com o general, acho que o general pode falar sobre guerra, né, na sua opinião, ganharam-nos a guerra? Custe o que custar, fiz um discurso aos alunos do acampamento patriótico, você deveria ver a reação deles, foi glorioso, já anota aí, mano, ele tá falando sobre guerra, eu posso denunciar ele. Temos, todos em ótima forma, olhos flamejantes, prontos pra lutar, sabe, como jovens cães, um pouco de treinamento e teremos um esquadrão de excelentes matadores, digo, soldados, soldados. Tá bom, esse cara é completamente viruleibe, né, mano? Tá, gente, o que eu preciso fazer pra esse pessoal ir embora dos meus apartamentos, mano? Ai, Irel, eu quero dar uma olhada na casa dele, aquele cara que vive ali, em cima, finalmente foi embora? Dá pra notar que ele tá fumando ou não? Fala que esse cara foi embora? Eu nunca consegui ver o apartamento dele. Mano, esse cara não sai, velho, esse cara é incrível. O cara tá ali, quem que mora aqui? Quem que mora aqui? Ó, o cara de chapéu. Mano, alguém tira o cara do alto-falante daqui, pelo amor de Deus. Tá ali também. Quem que é esse cara? Burro. É o Meneik, não sei quem que é ele, mano, já esqueci. Ô, ele tá indo embora, ele tá indo embora? Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Ele foi lá pra baixo, ele foi lá pra baixo. Entra, entra. Eu quero dar uma olhada na casa dele, mano, é urgente. Esse aqui também tá saindo, hein, mano? Eu queria dar uma olhada na casa dele. Não é pra botar mais câmera. Pelo amor de Deus, alguém desliga esse alto-falante. Passaporte, escova de dente diário. Fica aí mais tempo comendo, filho? Mais um tempinho aí, fica tranquilo aí embaixo. Aí, porta-moeda, pomada, tigre. Tá precisando de pomada aí pra quê, ô, general? Tá com verruga, mano? Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Telescópio. Gravata azul não pode, hein? Gravata azul. Hum, nada tava acontecendo, não tinha nada acontecendo. Gente, como que eu tiro esse cara daqui? Eu tô começando a ficar louco. Eu não tô brincando. O cara saiu. Ai, não vi que ele tinha saído, mano. Será que dá pra entrar lá rapidão? Será que ele vai voltar rápido? Para, para, cancela. Não, ele vai subir, ele vai subir. É. Caralho, mano, esse cara não sai da casa dele, mano. O cara tá fazendo coisa muito errada lá, mano. Ele tá fazendo coisa muito errada. Descobriu que quando o turno acaba. Não deveria estar indo pra casa? Bem, não me incomodaria em jantar, ou melhor ainda, algo alcoólico. Traga-me uma garrafa de rum e ficaria feliz de voltar ao meu posto. Entendi. Ele quer rum. O cara da gravata acabou de ir embora, mano. Da gravata, não. Não é da gravata. Tá, mano, o que eu faço com a informação? Eu posso fantagiar ele? Cadê? Cadê? Eu perdi um dinheiro. Onde que ele mora? No 2, né? Eu tenho uma evidência. Ele não pode ter gravata azul. Eu consigo... Já mordei. Mano, eu posso expulsar a Margarete. É que ela não fez nada de errado pra mim, mano. Eu posso chantagear ela mesmo. Cadê a Margarete? Eu vou chantagear a Margarete. Se ela tentar ler de novo, eu expulso ela, mano. Que não pode ler, né? Dá uma adiantada aqui. Alguém, pelo amor de Deus, tira esse alto-falante do meu apartamento, mano. Tá começando a ficar louco. Cadê? Margarete mora no apartamento 1. Ela violou a ordem. Recebeu uma nova conta. Mano, tá tocando meu telefone. Tá tocando meu telefone. Eu sei que vocês não estão ouvindo, mas eu tô. Tá muito alto isso aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Atender o telefone. Chamada privada. Aí, paz. Um pouco de paz. Cara, é o Danton novamente. Ouvi que havia um certo Airel Johnson morando no seu prédio. Tem, acabou de chegar. Sim, é um general aposentado. Acho que ele deveria estar dando palestras na universidade. Eu ouvi que ele estava agendado para discursar no estádio. Se eu não estou enganado, isso foi encobrimento. Este homem pode ser um general se especializando em conter protestos políticos. O conhecemos há tempos como açougueiro de Aglow. Dois anos atrás, ele praticamente afogou aquela cidade em sangue. Mais de 600 pessoas mortas e milhares feridas. A Aglow sempre foi uma cidade pequena. Ela basicamente deixou de existir após aquela operação. A principal companhia, a fábrica de relógios, fechou. Agora uma cidade fantasma. E não foi o único caso. Deixe-me adivinhar. Você quer que eu descubra algo que afirme sua teoria? Você está totalmente certo. Entre outras coisas, o açougueiro estava encarregado da Operação Tucano. E foi compensado por isso. Que operação? Foi um verdadeiro banho de sangue. 400 novatos contra um batalhão de tanques. Que isso? Primeiro eles foram privados de suas mentes. Depois de seus futuros. Não há mais nada além de carne agora. Desculpe-me. Mas não é fácil para mim suprir minhas emoções. Meu sobrinho morreu lá. Meus pêsames. Encontra a prova de que ele fez parte daquela operação. Ligue-me se for ele. Cara! Não! Caviar para... Caviar? Serviço funerário para o meu filho. Vou pagar. E caviar para o filho da puta. Ele saiu! Ele saiu! Eu quero no apartamento daquele cara. Eu quero no apartamento daquele cara. Vai lá em cima! Defender o nosso... Gente, o meu personagem não anda. Agora está andando. Sobe! Sobe! Eu não sei porque ele não estava subindo. Eu estou ficando louco, gente. Eu não estou brincando. Eu estou à beira da loucura. O Aloysio também saiu, hein, mano? É que eu já vi a casa dele tantas vezes. Fica de ouro naquele cara que ele é meio esguio, mano. Vida longa e próspera. Arca e flecha. Vamos botar mais uma câmera. Calma, ele está... Não está subindo ainda. Onde que eu compro câmera? Bota uma câmera aqui. Tá, ele está lá tranquilo ainda, mano. Nova carta. Tem mais alguma proibição? Tá, botei a câmera. Deixa eu dar uma analisada ali. Enquanto eu vou subindo as minhas leis. Relógio e violino. Não pode ter violino? Não, ele está lá tranquilo. Ele está subindo. Meu Deus, isso não vai dar tempo. Mete o pé! Tá, tá, ele não me viu. Fiquei atrás da porta. Está safe, está safe. Eu estou sempre alerta. Eu estou sempre alerta. Estou muito atento. Ai, um pouquinho de paz. O caminho certo. Estamos cientes das reclamações de nosso cidadão sobre o sistema de transporte público. O chefe adjunto do Ministério do Transporte declarou. O transporte público é um dos fatores mais importantes impactando a eficiência do nosso trabalho e o desempenho de cada funcionário do Ministério é satisfatório. Também declarou que reclamações sem sentido e sem fundamento são perdas de um tempo valioso que poderiam ser usados trabalhando e serão consideradas sabotagens do futuro. Deixa eu ver a voz da verdade aqui, mano. É amplamente conhecido que o Departamento do Estado está gerando oficiais e que a burocracia se tornou tão complexa que não funciona. Ah, parece o Brasil! Além disso, os ônibus da cidade são muitos velhos e os motoristas nunca recebem um aumento. É impossível ir a qualquer lugar rapidamente É impossível ir a qualquer lugar rapidamente em uma carroça velha conduzida por um senhor faminto. Pobrezinhos, deveríamos dá-los para uma das tortas da vovó amanhã. Tá, isso aqui nós já leu, né? Isso aqui também, da eleição. Vou ligar para lá de novo? Não sei, mano. Mano, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar rum. Cadê o cara da cartola? É legal ter sal. O cara está lá em cima de novo? Tá. Ali também. Está todo mundo em casa. Uh, o Aloysio está na casa dele? Deixa eu ver. Quero dar uma averiguada na casa dele, mano. Provaremos. São um só pra caralho. Recebemos uma nova conta. Eu posso... Ih, nova conta? Bebidas para o general Airel. Vai tomar no cu, cara. Mais mil contos. Gente, vou ter que santagear aquele cara. Pô, mano. Deixa eu traçar o perfil dela. Só pra gente ganhar um dinheirinho. É da Rovena, né? Rovena. Operadora de esteira. Apartamento 5. Tá. Ele está indo embora, mano. Eu quero dar uma olhada no apartamento dele. Urgente. Mas primeiro eu quero traçar o perfil. Cadê? Rovena. Apartamento 5. Estado civil. Vive só. Ocupação 1. Operadora de esteira. Os traiçoeiros enviam contra o nosso grande Estado. Toma. 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 Ué, o que está faltando? Feminino. Aí. 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 Eu quero ir lá na casa dele, mano. Dá pra falar com ele de novo? Não deixa o imperialismo agressivo. Tá, ele está descendo. Boa. 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 Arromba a casa dele. Alguém, por favor, tira esse alto-falante daqui, mano. Eu não estou brincando. Cadê o cara da cartola, velho? Eu quero ver a casa dele inteirinha. Eu quero ver a casa dele inteirinha. Eu já dei uma olhada aqui? Acho que já, né? Medalha. Medalha é por realizar não sei o quê. Calma. Acho que posso ter achado alguma coisa, mano. Posso ter achado alguma coisa. Vida longa e próspera para ele. Vida longa e próspera para ele. É o cara. Você vive no melhor país do mundo. Eu vivo. E outros países têm inveja de vocês. Se não tem, eles são loucos. Cada um dos cidadãos recebe tudo o que precisa para viver uma vida feliz e sem preocupações. Eu estou muito feliz. Sabão, açúcar, pão e certificados de apreciação. Ah, nice. Pão, sabão. Nossos inimigos estão constantemente a tramar contra nós. Eles estão. Nossos inimigos, eles são imparáveis. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Nada aconteceu, general. Nada aconteceu. Oh, acho que eu achei a medalha, hein, mano? Oh, cadê o cara da cartola? Não estou brincando. Eu vou ficar louco se eu ficar com esse barulho no meu ouvido mais dois minutos. Participou da batalha de Aglow e está lendo o livro. Cara, consigo chantagear ele? Eu vou tentar chantagear ele. Antes de eu denunciar ele para os caras. Carta de chantagem. Qual que é o nome dele mesmo? Airel. O Airel, endereço número 2. Violou a ordem. O que ele violou mesmo? Ele está valendo. Qual que é a ordem de ler? 6054. Do dia 12. Aí. Vida longa e próspera para ele. Que estava lendo o livro aqui, ó. Percy Jackson. Não pode. E vou denunciar de novo também para ele agarrar de ser tonto. Airel. Eu vou ficar louco. Eu não estou brincando. Ele estava usando gravatinha, mano. Ele estava usando gravatinha. Não é proibido. Certificado de apreciação, mano. Os nossos inimigos estão constantemente a tramar contra os inimigos. Ah, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço. Tá, pronto. Agora a gente pode denunciar ele para o Dante, mano. Dá para ligar para o Dante? Alguém está... O cara da cartola. Não. Pelo amor de Deus. Eu preciso tirar esse cara daqui. Olha lá. Ele está indo. Toma seu arrombado. Pode comprar caviar aí, seu merda. Você que está pagando por ele mesmo, seu pulzão. Tá, meu... Mano, pelo amor de Deus. Eu preciso de alguma bebida. Hum. Isso. Ótimo. O que mais dá para comprar? Só. Só está. Pelo amor de Deus. Sai daqui. Eu te imploro. Ah, ela está fumando. De novo, cara. De novo. Só tira esse cara da minha frente. Levar a bebida. Aí está você de novo, cara. Estou começando a congelar nesse evento. Trouxe o seu rum. Ótimo. Como dizemos, o exército de um soldado não faz uma batalha. Preciso ir. Como que eu mexo nessa merda? Eu não preciso de atenção. O que eu quero para fazer? O que eu quero para fazer? Encontre Danton. Alguém tira isso daqui? Alguém tira isso daqui? Liga para o Danton. Ele vai saber o que fazer. Atende o telefone. Ainda bem que vai tocar por cinco horas o telefone, mano. Vida longa e próspera. Atende o telefone. É o ministério da ordem. Alô, cara. Você deve acomodar Inga Brin... Uma famosa cientista no apartamento mais rápido possível. Não tem espaço. Execute. Eu não tenho espaço. Quem cometeu o delito? Infelizmente, a Margarete vai de arrasta para cima, mano. Eu tenho que tirar a... Ah, tá. O cara da cartola eu já vi. Mano, a Margarete vai ter que ir de arrasta para cima. Infelizmente. Eu preciso liberar um apartamento para ela. Aqui, ó. Violou a ordem. 54. Eu gosto da Margarete. Quer dizer, ela não fez nada para mim. Mas ela vai ter que ir de arrasta para cima. Apartamento qual? Um. Um, 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 um. Margarete, um. Aí. Escrevi um relatório, mano. Escrevi um relatório. Vamos vir buscar ela? Desculpa, Margarete. Eu precisei. Eu precisei. A Juringa a se acomodar na casa. Deixa o técnico feliz. Agora eu preciso lidar com a máquina. Como que eu lido com a máquina? Vai na máquina. Pelo amor de Deus. Puta, mas os tiras estão aqui, né, mano? O cara tá lendo. O cara tá lendo. O John tá lendo. Ah, o Vena saiu. Não, mano. Eu só preciso tirar isso aqui. Unidade de propaganda móvel. Abrir o programador. Escolha o código certo. Qual que é? Calma, calma. Eu vi no jornal. Vai ser aniversário dele. Exame completo. O que é o exame completo? Eu não sei. Eu preciso dar uma olhada na carta. Calma. Eu não sei qual é a data do filho da puta, mano. Dá pra perguntar pra alguém? Sabão. Tá meio certo. Não. Mano, ele falou que não sei quando ia ser aniversário do filho da putz. Eu só não sei se é dia 19 ou dia 21. Qual que era a data lá? Setembro. Eu não sei em setembro. Em número. Abrir o programador. Escolha o código. Não, não é em setembro. 3 do 8? É 3 do 8? Não. 21. 21. Ele falou que não podia xingar depois do dia 21. Código correto. Era isso, cara. Troca a frequência. Digita nova frequência. É 101, né? Aí. Mas não adiantou nada. Eu só troquei o que ele fala. Ah, mano. O cara vai continuar aqui. Mas pelo menos está acabando com o governo, mano. Isso é bom. Isso é bom. Tá. A Margarete foi embora. Vai embora, Margarete! Os caras estão esperando a Margarete voltar, mano. Os caras estão esperando a Margarete voltar. Vocês estão vendo? Dá pra falar com eles? Não. Os caras estão esperando a Margarete, mano. Chegou a Margarete? A Margarete chegou. Vai ser presa. Vai ser presa, Margarete. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui? Cadê o cara daqui? Ah, ela acabou de chegar, mano. Cara, olha a Rovena. Tá em casa? Ih! Nossa, tá muito alto. Não, não posso dar zoom. Infelizmente, não posso dar zoom. Não tem ninguém. Entra. Eu quero averiguar a causa dela. Eu não sei se eu cheguei a averiguar. Acho que tocou o telefone quando eu tava aqui, né? Mano, mas ele tá acabando com o governo. Tô junto. Deixo. Tô deixando, tô deixando. A guerra está a explodir e os invasores cercaram o nosso país. Quem que são os invasores, mano? São os aliens. Ele é um canalha. Ele é um canalha. Aqui que eu ganhei dinheiro. Alguém tira esse alto-falante daqui. É a única coisa que eu te imploro. Eu não tô conseguindo jogar direito, mano. Porque eu não consigo pensar e falar. Acho que não tem nada. Tá, vambora. Vambora. Tá, eu preciso consertar esse apartamento aqui. Mano, não tem ninguém morando no porão. Porque todo mundo morreu e eu não durmo, né? Telefone. Atende. Rápido. Vai, filho. Corre, corre, corre. Atende. Ai, mano, será que é o bom de companhia? Atende. Eu preciso de paz, mano. Me serve da ordem. O que está acontecendo, cara? Uma unidade de propaganda móvel foi atacada próxima ao seu prédio. O reparador foi embora e a heresia contra o estado está sendo transmitida no volume máximo. Sua tarefa principal é manter a ordem. Você foi multado. Foda-se! Me multa! Mas tira! Só tira isso. Só tira isso. Me multar em quanto? Acho que 3 mil. Fala que eles vão tirar isso. Fala que eles vão quebrar essa porra. Eu imploro. Por favor. Por favor. Vai mais rápido. Quebra essa merda. Obrigado. Obrigado. A paz. A paz reina mais uma vez. Ai, meu Deus. Eu consigo jogar agora, mano. Tá, vamos trazer aqui o cara. Inca. Ah, é 2? É, essas mães e filhas gostariam de alugar um apartamento grande. Elas planejam ficar bastante tempo. Químico. Idade 48. E gerda. Desempregada. Idade 20. Tá. Pode alugar aí pra elas, mano. Pode ser. Tá, eu fiz o que o governo pediu. Ou seja... Oh, e agora eu preciso ligar pro Dante, mano. Deixa eu ligar pro Dante. Eu até esqueci, mano. Eu só queria tirar essa porra desse alto-falante da frente do meu apartamento, mano. Que eu tava ficando louco. Cadê? Discar o número. Ah, não. Isso aqui é o final, né? Falar sobre as contas? O que é as contas? Ministério da Ordem. Alô, Airel Johnson, um dos seus inquilinos, tá gastando descoloneladamente. Onde eu recebendo contas que não posso pagar. Ele é um dos membros mais importantes da nossa sociedade. É seu trabalho é pagar as contas do general. Não se preocupe, você será reembolsado após ele ir embora. Ele que tá pagando, ele tá cometendo um monte de delito. É, contanto que você garanta a segurança dele durante a sua estadia, é claro. Tá? Tem que garantir a segurança dele então, mano. Ah, descar o número do Dante. Aquele é o Johnson que preciso. Encontrei uma medalha que ele ganhou por participar dessa operação. Maldito açougueiro. Não é fácil pedir isso pra você, Carl, mas você precisa nos... Você precisa nos ajudar a nos livrarmos daquele monstro. Você enlouqueceu? Carl, épocas difíceis requerem medidas drásticas. Ele não vai parar. Continuará fazendo o que faz de melhor, se livrando daqueles que pensam diferente dele. De acordo com os manuais metódicos que obtivemos, seus métodos dependem de tecnologia. Isso tem sido realizado em cidadãos pacíficos e estudantes. Eles são crianças, Carl. Queria que você esteja certo, mas... Assassinato? Você não pode fazer um mambelete sem quebrar alguns ovos. Ele precisa morrer para que não... Para que não possa mais fazer discursos para estudantes. Ele é um monstro. Você vai ajudar? Cara, não sou um assassino. Mas esse cara é um assassino maior do que eu matando ele. Porque ele tá levando um monte de cara pra guerra aleatoriamente, mano. Vamos concordar, mano. Não acredito que você estou dizendo isso, mas... Ok. O que é que eu faça? Você tá fazendo certo, Carl. Pode confiar. Não temos muito tempo pra planejar, então só consegui pensar em três jeitos de cuidar dele. Envenenamento é o jeito mais simples. Você não se arrisca. Eles dirão que foi um acidente ou um engano. Esse é bom, hein, mano? Todo mundo sabe que ele é um glutão e um alcoólatra. Infelizmente, não temos tempo suficiente pra conseguir veneno. Quais são as outras alternativas? Ué? Mas se é uma opção e não tem tempo, por que ela ainda é uma opção? A segunda é mais arriscada. Você atrairia o açougueiro para a esquina. Lá, nosso tirador cuidaria do resto. E se ele errar? Johnson me denunciaria. Ele não vai errar. Ele perdeu dois filhos por culpa de Johnson. Ele já está lá. Tudo o que você precisa fazer é garantir que o general também esteja. Que bom saber que tem um sniper olhando a esquina do meu cortiço aqui, mano. Fico feliz. A terceira alternativa é a mais eficiente, mas você teria consequências pra você. Você entregarei uma caixa com uma bomba pra ele. Johnson não recusaria um presente de seus fãs, entende? Sim, ele é bem vaidoso. Isso mesmo, haverá uma explosão no seu prédio, mas somente no apartamento dele. Nós compensaremos os danos. Eu lhe darei o presente, mas cabe a você decidir como lidar com aquele maldito. Lembre-se, não temos muito tempo. Ele deixará o prédio em breve. Nosso homem lhe entregará a caixa na esquina do prédio. Cara, eu preciso atrair ele pra esquina ou envenenar. E a outra, eu não quero explodir o apartamento dele, não, mano. Infelizmente, eu não gostei dessa opção. O cara tá dormindo ali. Tá, eu ia fazer alguma coisa muito importante. Porém, todavia, entretanto, eu esqueci. Eu quero falar com ele. Na verdade, eu quero denunciar ele, né? Que eu quero ganhar mais um dinheiro em cima desse trouxa. Ele tava lendo o livro que ele não podia ser arrombado. Ah, os caras tão lendo ali, mano. Falar sobre atrair pra fora? Não, calma, calma. Dá um tempinho que eu preciso ganhar o dinheiro em cima desse trouxa ainda, mano. Me dá um tempinho aí que eu quero ganhar meu dinheirinho. Vamos fazer uma carta de chantagem para o nosso querido Airel Johnson, que mora no apartamento 2. Ele tá violando a ordem de ler livros. E nada mais, nada menos a ordem 654 do dia 12. Correto? Correto. Aqui está, ó. Tome. Envia. Vamos traçar o perfil dele também. Traçar o perfil dele rapidinho, né? Já que daqui a pouco ele vai arrastar pra cima. Mora no apartamento 2. Já vou arrastar aqui os bagulho. Ele é masculino, vive só. E ele é... Propagandista? Não era a general? Tá bom, aceito. É pouco dinheiro, mas é dinheiro de coração, tá ligado? Ou a gente pode expulsar as outras também? Porque elas cometeram delitos, né? O governo acabou de pedir pra trazer pra cá. Essas duas aqui, ó. Hum. Hum. Esse cara fez alguma coisa suspeita? Fez. Vamos traçar o perfil dele também? Albert Meneik. Ele fez isso daqui, ó. Ele mora no apartamento... Mano, por que que tá escrito burro no bagulho dele? Até agora eu tô bem inconformado. Tadinho, cara. Ele mora no apartamento... 3. Apartamento 3, masculino. Vive só. E ele é desempregado. Aí. Pronto. Vamos levar o bagulho. Vamos chantagear ele também, que eu quero dinheiro. Porque eu não sou idiota. Albert Meneik. Tava lendo livros. O endereço dele é apartamento 3, né? Acho que é. Eu já decorei a porra do bagulho, né? Dia 12. Não vou nem observar. Deve tá certo. Pronto. Vai levar o meu dinheiro lá. Vai, seu arrombado. E o cara lá de cima? Eu acho que quando ele for me pagar, ele também fez merda. Vamos fazer a mesma coisa com ele, então? Pra evitar que nós já tá aqui mesmo? O cara da cartola tá lá, mas eu não quero nada, não. Vamos chantagear ele. Vamos expulsar ele, mano? Ou não? Esse cara é meio suso, mano. Vamos expulsar ele. Eu quero expulsar. Eu quero abrir um espaço, se eu precisar. Vamos expulsar o Anjay. Ele mora no apartamento 6. Violou a ordem 5-4 do dia 12. Lê livro. É sempre a mesma ordem, né, mano? É sempre a mesma ordem que pega todo mundo. Aí, pronto. Pronto. Infelizmente, o Vinly Mamar vai de base, mano. Infelizmente, o Vinly Mamar vai de mamar, né, mano? Não vai ter muito como. O cara tá indo pra skin, hein, mano? Você ainda dá pra falar com ele? Vocês botaram o dinheiro lá, gente? Calma, eu não quero atrair ainda, não. Eu quero tentar pegar o dinheiro que os caras botou aqui, porque eu devo estar rico milionário. Calmou, calmou, calmou. Quanto dinheiro tem aqui? Eu chantageei muita gente. Nossa, 4 mil conto, mano. Que delícia, que delícia, que maravilha. Tá, tá faltando uma... Quem que mora aqui mesmo? Vamos bater nessa porta aqui, porque eu quero botar uma câmera aqui, mano. Tá faltando uma câmera só. É esse cara aqui, né? Não precisa nem bater. Pode abrir que ele tá lá embaixo. Aproveitar que ele tá lá. Eu quero só botar uma câmera aqui e dar uma averiguada no apartamento dele, mano. Bota a câmera 3, pode ser. Eu cheguei a verificar o apartamento dele? Acho que não muito, né? Eu não sei até onde eu verifiquei. Então vamos lá no fundo, que lá no fundo deve ser... Ele tá vindo. Ele vai no telefone? Calma, acho que dá tempo de ver o armário dele. Dois passaportes, hein, mano? Suspeito. Bem suspeito. Estão descendo o cacete nele? Não, tá meio bugado. Acho que bugou o servidor público ali, mano. Ele tá meio paradinho. Meio bugadinho, tadinho. Não dá pra falar com ele. Gente, o que acontece se o servidor público buga na porta? Quem que é esse cara aqui? É o cara da bomba. Não, 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 não. Eu quero atrair ele pra fora, mano. Cadê o fia da putz? E aí, mano? Esse cara vai ficar aqui pra sempre? Porque bugou? Gente, eu acho que bugou pra caralho. O general não tá aqui? E aí, mano? O que que eu faço? Cara, bugou! Ah, não. Desceu o cacete ali, mano. Era só adiantar que o cara desceu o cacete mais rápido. Vai levando ele, vai levando... Ué, cadê eles? Ah, aqui, ó. Toma, toma. Pronto, pronto. Ô, filho. Cara, vem cá. Cara, eu consigo envenenar ele? Cara, quem... Quem... Quem vem de veneno? Será que esse cara vem de um veneninho? Eu não tentei falar com ele, né? Tentei falar com ele, mano. Ou será que o cara da cartola vem de um veneninho, hein, mano? Eu gosto da ideia de envenenar que ninguém descobre que fui eu. Eu acho até mais inteligente. Bati na porta aí. Vamos ver se ele vem de um veneno. Eu nunca cheguei a falar com ele. O Vinlimamar não dá obra pra falar com ele que ele era muito grosso. Então, acho que não era nele, não. Se pá, isso aqui deve vender alguma coisinha ou outra. Ou será que é a Inga? Nem me apresentei pra Inga, né, mano? Vamos tentar falar com ele aqui? Conhecer. Sou o Carlos, senhorio. Hum... O que você disse? Hum, hum, hum. Você é mudo? Acena com a cabeça. Mas não é surdo. Balança com a cabeça. Pois bem. Geralmente é quando diga aos inquilinos pra falar comigo se precisarem de qualquer coisa. Mas no seu caso, não faço ideia de que poderia ser feito, Albert. Esse é seu verdadeiro nome, não é? Uhum. Então, tenha um bom dia. Ele é mudo, mano. Não tão estúpido. Ah, por isso tá escrito burro no bagulho dele? Um homem bem quieto. Ah, mudou. Ah, tá. Falar sobre ligação. É, não vai dar pra falar, né? Mas a gente pode tentar gesticular. Você não é mudo. Posso provar. Estou cansado de você, cara. É mesmo? Não sou mudo, mas tenho meus motivos pra esconder isso. Descobrir a história verdadeira. Vamos descobrir a história verdadeira, mano? Eu tô com bastante pontos sobrando. Vamos descobrir. Conte sua história e conte a verdade. Não tenho certeza se posso confiar em você, mas acho que não tem escolha. Meu nome é mesmo Albert Meneik. Estou aqui em uma missão do estado. Ih, que estado? Valverde. O quê? Estamos em guerra contra Valverde há 40 anos. Ele é do... Dos caras contra. Estou aqui pra pôr um fim na guerra, Carl. E como fingir ser mudo irá ajudar. Sabe, Carl, ambos os lados nessa guerra estão apoiando o conflito para conseguirem enriquecer. Mas... Não me interrompa. Ninguém consegue nem lembrar o que começou a guerra. Mas ele gera empregos de fábrica e minas e permite que os oposicionistas sejam enviados ao campo de batalha a serem enterrados lá. O único jeito de pôr um fim nisso é conseguir uma vantagem avassaladora. E estou falando de uma bomba A, Carl. Que bomba? Viu? Você não faz ideia do que eu estou falando e o seu país tem ela. Mas em vez de ameaçar o Zala e acabar com a guerra, nosso governo prefere deixar tudo as escuras e continuar a enviar pessoas a morrer. Mas, se a conseguirmos, colocamos um fim nessa violência sem sentido em um dia. Jogando aquela bomba em nós? O Zala está fora de questão, Carl. Não deixaria nada para trás. Não é o que queremos. O engenheiro Bastion Walner está procurando um apartamento no seu distrito. Ele tem acesso aos esquemas. Por isso estou aqui, Carl. Alugue um apartamento para ele no seu prédio. Consiga os esquemas para mim. Ficou louco? Meu deveria denunciá-lo imediatamente. Isso vai acabar com a guerra. Você acha que aquele massacre vai acabar sozinho? 40 anos. Eles têm destruído nossas crianças por 40 anos. Não teria sido melhor fabricar panelas e roupas em vez de pólvora, balas e canhões? Caixões, na verdade? Não sei nem o que dizer. Você vai me ajudar? Cara, eu claramente não deveria confiar em alguém. Contra o governo. Mas como eu odeio o governo e eu não acho que eles fazem nada pela gente. Cara, é que assim, a gente tem uma bomba e eles não. E a gente está ameaçando usar a bomba. Porque a gente tem. Só que... Calma. Como que é o papo? Mas se eu passar a bomba para lá, o que vai me garantir que eles não vão usar em nós? Tá ligado? Ah, não. Ah, eu prometo que eu não vou usar uma bomba para exterminar seu país. Ah, eu vou confiar na sua palavra. Tá ligado? Eu estou aqui, mano. Mano, eu não sei. Mano, eu confio em quem? No governo podre ou nesse cara aleatório que eu acabei de conhecer? Acho que sendo bem sincero, eu prefiro confiar no cara aleatório, mano. Eu vou ajudar. Ok, mas me prometo que a bomba não será usada. Juro pela minha vida. Que vale menos do que um saco de arroz para mim, mano. Sei que você fará algo incrível. Tá. Mano, mas eu preciso matar esse arrombado logo? Um indivíduo preso. Mano, eu estou rico milionário, hein, mano? Quer falar com a Inga rapidinho? Aproveitar que ela está ali. O cara da bomba está ali. Eu não quero usar a bomba para explodir ele, não. Conhecer. Olá, me chamo Carlos. Sou o senhorio. O que ele está fazendo aqui? Prazer em conhecê-lo. Inga Birkenfeld. Trabalho no laboratório químico. Minha filha Gerda. Ele não está trabalhando oficialmente, mas me ajuda com as minhas pesquisas. Que pesquisa? Desculpe, mas meu trabalho é confidencial. Discutir sobre saúde ou conhecer? Discutir sobre saúde. Você está bem? A tosse é só minha bronquite. Tá bom, conhecer. Ah, já não fiz isso? Ah, ué. É a mesma conversa? Tá bom. O que esse cara está fazendo aqui de errado? Cara, vou chantagear ele de novo. E se pá, vou atrair ele para a esquina. Mas eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mano. Que nesse vídeo aqui a gente acabou de conhecer, talvez, uma outra vertente da guerra. A gente não vai ajudar nem os revolucionários e nem o governo. A gente vai ajudar os inimigos. Cara, acho que não é uma decisão muito inteligente da minha parte, mano. Eu acho. Vamos a um apartamento? Ah, ele tem isso aqui, espião. Se eu denunciar, eles prendem ele, né? Não, mas eu quero uma carta de chantagem para aquele arrombado, mano. O Airel, apartamento 2. Apartamento 2, né? Eu não estou louco, não. Apartamento 2 violou a ordem. 5-4 do dia 12. Já decorei essa porra. Ele estava lendo o livro. Não pode. Pode ir deixando meu dinheiro lá no bagulho, mano. Eu só quero que salva. Está lendo o livro também, cara? Cara, vai ter que vir de chantagem também. Vai ter que vir de chantagem também. E eu vou enriquecendo. Olha aí. Cadê esses caras quando minha filha estava passando mal para eu ficar rico milionário? Está ligado? Não tinha, né? Qual que é o nome dele mesmo? É o Meneik. Albert Meneik. Mora no apartamento 3. Lei 5-4 do dia 12. Infelizmente, você está valendo livros e não é permitido, viu, meu querido? Eu posso traçar o perfil de mais alguém? Ah, ela também. Vamos aproveitar que já estamos aqui mesmo? É a Rovena. Ela mora no apartamento 5. Essa lei aqui do dia 12. Aí, ó. Pronto. Mais 3 mil para a conta do seu pai. Está tocando o telefone. Vamos dar uma atendida aqui rapidinho. E se salvar, eu já vou terminar o vídeo, hein, mano? Discar o número. Ah, tá. É para o easter egg que eu vou tentar fazer no último vídeo, né? Calma. Eu quero atender o telefone. Chamada de emergência do Ministério. Ministério da Ordem. Cara, há um alarme de código laranja na cidade. É possível que haja um dispositivo explosivo no seu prédio. Examine o prédio e converse com seus inquilinos imediatamente. Não mencione o risco atual. Não queremos espalhar pânico. Calma. Tá, salvou, mano. Tá, então, aparentemente, tem uma bomba no meu prédio aqui, mano. Mas essa bomba não é dos caras que eu estou ajudando, não? Encontre a bomba no prédio. É dos caras que eu estou ajudando, né? Não é outra bomba. Cara, se for outra bomba, nós vamos ter que achar. Porque aí já está um pouco além do meu controle, tá ligado? Gente, mas enfim. Esse foi o episódio 8 de Beholder. Eu não sei o quão perto a gente está do fim. Eu imagino que a gente esteja mais ou menos perto do fim, né? Porque, cara, a guerra está estourando. A gente está começando a descobrir o pessoal da outra linha. A gente está descobrindo os revolucionários. O governo está cada vez mais maluco. Então, eu acho que talvez o próximo vídeo já seja o último. Ou, talvez, acho que no máximo, o penúltimo, gente. Eu acho que talvez termine no 10, gente. Mas, enfim. Esse foi o episódio 8 de Beholder. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou.